A corpê é a parte de novo, que é a coroa boa e é a manhã boa. Meu irmão dos alimentos ali, onde são mais amoras, arredondas e de nada, na procura de amor, e da precisa, onde são dois, não o caralho é, apenas a tira qualidade de dois, a dobera de dois, todas as amoras. Tira-se a dor do seu alto, e da restar a vida de Deus. Possível em 2007, em 2007, o novo quarto, tinha falta de rosa, e de dois anos de rosa. Dada, os anos de rosa, os anos de rosa, os anos de rosa, os anos de rosa. Onde vocês estão ficam, o novo quarto, os anos de rosa, a dor, os anos de rosa, os anos de rosa, os anos de rosa, que até a dor, a dor, a dor, duas. Dor, se torré por fora de parares, ou depois de ir à parares de não rosa. Crise avulou esse sistema. Crise avulou esse sistema, a definição política dos nacionais, para o povo. O plano global, no sectorial, nacional, no regional, corresponde ao povo. O plano global, no local, no local. 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 e agora morreram a oportunidade de uma nutrição e de equilibrada. A handa é diversificada. A tua bela morreram, não podem beber com incidência, não cacuta que mamar. Morreram, doco se mora, e é tempo que a lima é que a escuta, que estuda. Tempo descansa que ajuda a amar a cá. A tua bela só é fora, não é nada. E tá a cara, sai cidadão com responsabilidade. A tua cumpre e tem um dever cívico. A tua bela contribui, a tua bela mora, e é uma resposta. Mais bem, e retinas do Saúl, recebem o ICUS, o governo implementa o resultado do programa e a área de saúde, não saneamento. O programa demonstra que o povo toma que cria condições para o povo ver a tua bela, 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 a Obrigado. daquí dia se aprende a tua usa, não vai rir a tua usa e tem capacidade subjetiva, não intervém e tem pulou-lo com objetividade. Hoje em dia, de repente, a tua lei é a situação de pânico, quando mora com a Covid-19, não vai morrer na China, não vai rir a gente, 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 não vai rir a gente. A tua lei é o coronavírus, a tua lei tem que exigir, mas o governo explica de dia, saída que prepara a ONU, a tua garante proteção para o cidadão, não saída que o cidadão erida, saída que o cidadão erida tem que rá-lo, a tua proteja a minha família, com o meu vizinho Cira, vai ver a gente que tem que russo para o governo, a tua honesta, não colhia para o público, a tua explica, o orçamento do Odessa e o presidente, a tua lei é que vir, que lá a tua foro é o desafio favorito. E a tua lamenta da lei, da lei e da tal, a tua situação, o orçamento do Odessa, acontece e a tempo, o governo precisa, e a que vir, toma, atua só o desafio voto. Que tal, nem mais vou intenção. Vê, não é? E o desafio foi um caralho, e tem preocupação voto, nem uma crise política, e tem raio jovem e da lei. Situação crise política e a itineráidó, o vento e o leste, a minha água, referem a oco, o cocobá, 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 lá mais vai, lá mais vai. Oco, o mamão, o cocobá, o visão clara, não missão consistente. Oco, a Rucadas, em 2007, o governo, de facto, Iranevé e René Moris, contra aquelas artigos 106 da Constituição da República Democrática Timor-Leste. E a tempo de bar, governo de facto iraném, Moris, ou acidente, Moris ou ajuda a presidente da República, Presidente, mas saiba ali, parteiro, cabina, duro, bebê, saiba-se, ina, nem, botanicava, mora o gato completo, nem, tempo. Tama presidente, entrega governo direto ao segundo partido mais votado, e ali em português, Itabolo, parto prematuro. Crise neveita, ou que conhece, rolar impasse política, com a rua, e em 2017, vai rir a Franklin, sai primeiro partido e eleição para o Parlamento. Vai ver, e a Timor-Leste, crise política, a rua, queda sua rir a Xanana Guzmão, a Dau-U, em 2007, quando ia em pé um, e o governo de facto. E em 2005, e em 2006, crise, golpe contra o primeiro governo, acontece. Depois, agora a colina, primeiro governo, acontece, tu ir mais segundo governo, depois terceiro governo. Depois, ainda estamos, e o quarto governo, que é Itabolo, o governo de facto. Quarto governo, a rua, o orçamento que Itabolo tem, desbanjamento, despedismo. Orçamento que Itabolo agora, Itabolo, gasta ona 12 mil milhões de dólares, O que é o governo? E o CIDA, Fretilin, arrumou uma nova postura política. Também a CIDA não é que o tempo torna. A tua boa entendimento amplo ainda para a ajuda mal, boa solução, vai ter em raio. Nova postura política, Fretilin, arrumou uma nova postura política para a CIDA em 2010. O CIDA, Fretilin, do CIDA, o 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 CIDA, vai ter a que pesca a arma, irmão Xanana Guzmão, e tenta colhê a união, por ir para o processo de governação. A nova postura política, ainda, ralo Ita, bela Ramones, e que os falamai, entendimento ainda a nível do parlamento, que está polo incidência parlamentar pontual. Incidência parlamentar pontual para o objetivo ida, a paraitão, orçamento do Betim-Tina-Saitan-Saitan-Saitan e o resultado. Consegue do Nidane. Incidência parlamentar pontual, ida toma para o sexto governo. Sexto governo, Freteli, foi autorização para o quadro de Freteli, que participa em governo. Freteli, continua a coincidência parlamentar. Na época de Tavaneva, quadro de direção, participa em governo. Doutor Rui Araújo, sai primeiro-ministro, sexto governo. Sexto governo, Freteli, não se classifica nesse governo, na guerrilha política. Que no Eru Araújo consegue, só sai primeiro-ministro também, na guerrilha política. Há tudo uma moça, que até que Freteli, ela é aliada, e é instrumento. Guerrilha política, aquela guerrilha política, e a sexto governo, mas que a Rui Araújo, é muito, que ali abatasse timor. Ó primeiro-ministro, queria comissão ainda, para a tua, a livre ideias, a livre opinião, a tua pouca solução da fronteira marítima. Também não é produto da fronteira marítima, não é mais o pensamento coletivo. E é sexto governo. Naturalmente que a negociação, não é, e a equipe ainda rala a negociação. A fronteira marítima foi parabéns para o chefe da equipa e para a equipa. A fronteira marítima não é mais, mas nesse acordo ainda, a base da lei internacional, Anclos. Sala e o acordo ainda não é, mas aqui é tal pacote econômico que está no acordo. dera likely. Também já não há aqui na área de lei fratellina voltava contra a fronteira marítima, nem bocão. A fronteira marítima votava contra a fronteira marítima, votava contra a pacote econômico e comercial, votava contra 30% do coitão fresco da Austrália. Aplausos EntoTA a negociação Com o tilonista econômico e comercial Aplausos Horas e hustle Aplausos Depois este governo Platea Lima Nazi em 2017 Moritz, sétimo governo. Partido mais votado, Fretilin, inclui o PT, nem a inclusão, nem a nossa coligação. Ato inclui o PT, ato inclui o PT, ato inclui o PT, ato inclui o PT, mas mesmo o valor, que estamos em clara, soubo-teu. Ato inclui o PT, ato inclui o PT, ato inclui o PT. Ato inclui o PT, 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 ato inclui o PT Afinal, quando a gente tem que se inscreva no canal, você vai estar em Singapura no canal, você vai estar em Saifertini. Mais bem, eu deixei de falar sobre isso, mas eu conheço o General de 2022, mas eu deixei do Parlamento, aliás, ele não é contra a natureza. Se lá irá vir a arma. E acontece. Acontece, aliás, a contralatura. Vai vir ao oitavo governo Tama. Há um homem de Estado em relação ao primeiro-ministro, Há-Huqueiras Bianca. Lá irá problema. Viver o primeiro-ministro, oito, a matarrua, para que critiquem ali o Há-Huqueira durante a campanha. Há-Huqueiras lá irá problema. Mas bem, há-Huqueira. Cretilí-la ali que preocupa até o oitavo governo. Ní se é rá-Huqueira, não se clara, não se clara aqui. Rá-Huqueira. Também é, se não o governo, mas mais o que se coligar só um pouco, é, dala se bada. Se rá-Huqueira. Se rá-Huqueira. Também é intenção de se aná-nanha, lá o ato rei de 2023. Ato provoca crise, para talo e de sá-Huqueira. participado. Se eu me cláuco muito com a semana agora, boa sorte. Eu tenho um nome de todos vocês. Eu tenho um nome de todos vocês, mas eu tenho um nome de todos vocês. Mãeira, fundadores de Fretilins de Alcira, a agulha da minha organização, a organização a sua vida, né? Bukakunaqueras, minha abut e o povo, minha lei. Atualmente, tem aliança com o povo. Também, oriúlu, oriwai, Fretilins, mas povo, povo, mas Fretilins. Aplausos Nãegatja, se a Ginella dinâmica, povo, fica e, faz o nome do povo. O povo que é maravê-mores e hennacúco Onde é fiar assim Há tudo é tal no respeito do Nivalul e oiwé Vai ver, niliu, há tudo é bran Vai vir assim, simul e a menos Ato a soro, no luta, vai dar a dor Dá-la ainda não quer ver A soro, sussara oiwé Lá, lá, tu ir dá-la, não quer dané Onde é que vi tra-se Dá-la pra pior é arma Bahi-ndependência Ato mau-verre, velhá, hakat, barare má amante Bukh고-muris Muris nabé iha dignidade Muris nabé hoa dignidade Fito um última... Ocul racical Lurin irá na Roma Mait pactudinu da lá heitë Mau-verre,cedehan Narang emar qui a gnia Ato fila ricas Ba- mau-verre, muita hanelse a conceito Socio-antropológico, lá político dinâmica. O que é o que é? Lua-teve-se vai interpelar na vitivote, ato ronha lia-nãe sira. Lia-nãe tradicional, sira-se intelectual, literatura oral, na cultura. Não lia-nãe valuta a libertação patria na comunhão. Fundadores e construtores de Estado de Direito, fundadores e construtores de Estado de Direito, ato ato sira-lhe-nãe menos, vai interpelar. Amuto ... Lua, e filha, falem, be-a-la, sira-lhe-nãe valure. Não princípios. Valure, não princípios, heróis, não martes, sira-se. Fo, sig, maeta. Liah-nãe, amuto, se ratou. Maeta rotu. Poubu, nhe alelhe. Ato rotu, belenrona no sucet. Sucat, ida, nhe responsabilidade no quibit. Ato continuo a dar-lhe a libertação oxugat. A luta continua. Lutar para vencer, vencer pela liberdade.